Música Com o aumento do consumo de produtos de origem animal, a pressão da atividade pecuária sobre os recursos hídricos também sofre elevação. O manejo hídrico adequado ajuda na redução de água e contribui para a sustentabilidade da produção. Música O manejo hídrico adequado na propriedade rural contribui para uma atividade agropecuária rentável e principalmente sustentável. Ainda não é comum um pecuarista conhecer o consumo de água e fazer a gestão hídrica na fazenda, o que poderia melhorar o uso deste recurso e ainda reduziria os custos da produção animal. O consumo de água pode servir como indicador para o produtor avaliar o desempenho do rebanho. De acordo com o pesquisador Júlio Palhares, o monitoramento hídrico fornece ao produtor e informações para auxiliá-lo na tomada de decisão sobre os aspectos produtivos, econômicos, sociais e ambientais na propriedade. O consumo de água pode ser relacionado com peso e idade do animal, ingestão de matéria seca e de sal, porcentagem de proteína na dieta e temperatura ambiente, pele retraída, membranas e óleos secos, perda de peso, redução de consumo de alimentos e redução de água nas fezes ou volume da urina são sintomas de desidratação ou falta de água. A forma mais simples e de baixo custo para a medição desse consumo é pela instalação de hidrômetros, que devem ser adquiridos de acordo com as características estruturais e hídricas de cada propriedade. O hidrômetro é um dos equipamentos mais simples e baratos que nós dispomos para medir o consumo de água na propriedade rural. Esse equipamento custo em média de R$ 150 a R$ 200. Além desses custos, o produtor terá algum custo com material hidráulico, canos, que não representam um grande impacto econômico. Então, através desse equipamento de baixo custo, nós conseguimos gerar uma informação muito importante, que é o consumo de água na propriedade. O ideal é que seja instalado um hidrômetro para cada uso na propriedade, ou seja, um hidrômetro onde se usa a irrigação. Então, nesse caso, nós estamos vendo um hidrômetro para o bebedouro. Pode ser instalado também um hidrômetro onde se faz a lavagem das instalações. Esse é o ideal. Se isso não for possível, que o produtor identifique aonde há o maior consumo de água na propriedade e, pelo menos, nesses maiores consumos que seja instalado o hidrômetro. Desta forma, o produtor vai conseguir fazer a registão do recurso natural e usar a água com mais eficiência. É preciso que o produtor adote práticas de produção hidricamente corretas para manter-se competitivo e fazer com que a produção agropecuária seja sustentável. Ações simples, como a troca de mangueiras comuns por outras de pressão, captação de água da chuva para uso na lavagem do piso e detecção de vazamentos, podem fazer a diferença. Na Embrapa Pecuária Sudeste, a troca de bebedouros dos bezerros evitou desperdício de água e ainda facilitou o trabalho. Então, antes eu tinha uns baldes brancos que eu tinha que lavar todos os dias e encher de água e carregar a água para cá. Agora, hoje, eu tenho essas práticas aqui, esses bebedores, que eu lavo, só tiro a tampinha, passo uma esponja e já está enchendo de água. Ficou bem mais prático o meu trabalho. Além da melhor gestão da água na propriedade, o manejo hídrico é uma importante ferramenta para a preservação e conservação dos recursos naturais. Além da melhor gestão da água na propriedade, o manejo hídrico é uma importante ferramenta para a preservação e conservação dos recursos naturais. O monitoramento do consumo de água garante ao produtor informações para auxiliá-lo na tomada de decisão. Um bom exemplo de gestão eficiente da água é a parceria entre a Embrapa Pecuária Sudeste e a fazenda Agrindos, em Descalvado, São Paulo. Na propriedade, os efluentes utilizados para a limpeza das instalações do gado são reaproveitados para a fertirrigação. A economia diária de água chega a 20 mil litros por hectare, considerando a evapotranspiração do solo e a demanda da planta. Além disso, o proprietário faz captação de água da chuva. Nos galpões dos animais e de ordenha, existem sistemas de captação para utilização na lavagem das instalações. De acordo com o proprietário, Roberto Yank, a limpeza das instalações era o trabalho que exigia maior consumo de água na fazenda. Para reduzir esse gasto, o aproveitamento da chuva foi a solução encontrada. As áreas fertirrigadas não precisam mais de água durante o período da seca, já que recebem efluentes reaproveitados. Com essa medida, também não há mais necessidade de tratamento posterior para o lançamento dos efluentes em cursos d'água. Mais economia na fazenda. O equipamento de irrigação da propriedade também só funciona no período da noite, proporcionando economia de energia e melhor eficiência do sistema. Durante o dia, o aproveitamento da água é menor, porque há maior incidência de vento e calor. O vento faz com que a parte da água não caia no local desejado e o calor faz com que haja maior evaporação. O nosso projeto é de 1996 e ele já foi pensado para fazer um reuso total da água. A gente já vinha fazendo fertirrigação, mas a partir de 2011 a gente aprimorou esse processo. Então a gente faz captação por gravidade de água de represa, captação de água dos telhados, coleta dessa água, vai para as cisternas e a gente usa num sistema de flushing para limpeza dos galpões e dos equipamentos. Toda essa água a gente decanta areia, que é a cama das vacas é de areia, depois decanta o sólido numa peneira estática com prensa e depois essa parcela líquida vai para um sistema de represas. Essas represas a gente tem uma tancagem de aproximadamente 15 a 20 dias e depois ainda por gravidade, essa água que passou por um processo anaeróbico de fermentação, ela vai para um sistema de pivôs centrais, onde ela é fertirrigada. De 2011 para cá a gente aprimorou isso também com a ajuda da Embrapa aqui de São Carlos para monitorar esse efluente, monitorar a taxa de aplicação e mais recentemente a qualidade da água do subsolo. Então hoje a gente tem um plano de aplicação desses nutrientes e o mais interessante é que o sistema não usa energia elétrica em nenhum momento, a não ser na bomba do pivô. Todo o sistema é por gravidade, todos os processos por gravidade e ele também é um sistema de reaproveitamento total. Nós não desperdiçamos nada, nem um litro do efluente líquido, nem um quilo do efluente sólido. Então é um projeto que praticamente recicla completamente os nutrientes porque tudo que é produzido nos pivôs volta para a alimentação das vacas. O monitoramento da água dos efluentes é feito periodicamente para evitar riscos de contaminação. A experiência da Agrindus pode ser repetida em outras propriedades. O investimento tem retorno financeiro por meio da economia de água, energia e fertilizantes. Além disso, é uma boa oportunidade para acabar com o desperdício de água e melhorar a gestão hídrica na fazenda. Legenda Adriana Zanotto